ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia prende suspeitos de vender drogas em balneários e flutuantes da capital. Eleições 2016, urnas eletrônicas começam a ser enviadas aos municípios do interior. Carreta carregada de madeira tomba em Presidente Figueiredo. Movimento cresce na Ponta Negra e bombeiros reforçam o efetivo para evitar afogamentos. E ainda mais de 2 mil crianças participam dos jogos adaptados para pessoas com deficiência na Arena Amadeu Teixeira. O Jornal em Tempo de hoje já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia prendeu 6 homens suspeitos de tráfico. Dois deles vendiam drogas em flutuantes e balneários da capital. Na foto, o estudante de engenharia Hugo Lima, 22 anos, conhecido como Playboy. Este aí é Alexandre Marçal. Também levava uma vida boa, mas os dois acabaram presos. Com as prisões, a polícia conseguiu colocar atrás das grades jovens traficantes de classe média alta e que vendiam drogas sintéticas em flutuantes aqui da capital. Isso serve de alerta para os pais que fiscalizem seus filhos, não fecham os olhos, visualizem alterações de comportamento em casa. Esses jovens não precisavam estar traficando, mas estão traficando por uma razão de status social no meio dos jovens da questão das festas que tem acontecido na cidade. Eles foram presos em locais diferentes. Os suspeitos não trabalhavam juntos. Com Hugo, a polícia encontrou uma pistola .57, munições e vários entorpecentes sintéticos usados em raves, festa de música eletrônica. Playboy foi preso ontem, quando fazia uma entrega. Já Alexandre foi preso em flagrante, vendendo droga na frente da casa dele, no Nossa Senhora das Graças. Em outra operação para desarticular o tráfico aqui na capital, os policiais da ROCAM prenderam quatro pessoas. Elas atuavam na Compensa, zona oeste de Manaus, mas foram surpreendidas pelos PMs quando faziam uma entrega na Praia Dourada. E a gente percebe que é uma nova facçãozinha que está crescendo na Compensa, que eles não fazem parte nem da família do norte e nem do PCC aqui na capital. Eles estão movimentando droga independentemente. Segundo a polícia, a droga vinha da Colômbia. Os seis foram indiciados por tráfico de drogas e encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Mais de seis mil urnas vão ser usadas nas eleições deste ano. Elas já começam a ser enviadas aos municípios do interior na próxima semana. As urnas já são vistoriadas pelo TRE para que não haja nenhum problema na distribuição. Na semana que vem, a expectativa é de que sejam enviados 2.699 equipamentos para os principais polos do Amazonas. Nós já estamos preparando essas urnas, fazendo a limpeza e deixando elas de forma prontas para ir para os municípios, para fazerem a eleição. Segunda-feira, as cidades que devem ser atendidas são Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Santo Antônio do Issá, São Paulo de Olivença e Tabatinga. A ideia é que em cada dia da semana, pelo menos cinco municípios recebam as urnas. As urnas que vão ser enviadas para os municípios ainda não estão configuradas para votação. Os dados só serão inseridos a partir do dia 15 de setembro, que é quando termina a homologação dos candidatos. Elas vão sem os dados. E por que está indo antes? Porque nós temos a questão dos nossos rios que estão secando. Então a nossa logística tem que ser antecipada. As distribuições vão ser feitas por carro, avião e barco. Os trabalhos devem terminar em setembro. Ainda falando em política, em Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus, o TRE reuniu com os candidatos para tirar dúvidas sobre as eleições deste ano. O encontro foi na manhã desta sexta-feira no auditório do IFAM em Presidente Figueiredo e reuniu candidatos para esclarecer e tirar dúvidas voltadas à campanha eleitoral. Evitando assim maiores problemas do futuro. Fazer um trabalho preventivo da justiça eleitoral para esclarecimento dos candidatos, primeiramente. A legislação sobre a propaganda eleitoral nas eleições municipais de 2016 contém uma série de restrições para as quais os candidatos a prefeito, vice-prefeito ou vereador, partido e coligações devem ficar atentos. A resolução já é bem esclarecedora, né? Mas até a cartilha da justiça eleitoral, que foi disponibilizada pelo Tribunal Regional Eleitoral, e essa ajuda mais ainda a entender a resolução que trata a propaganda. O presidente Figueiredo terá quatro candidatos a prefeito e 121 candidatos a vereadores que irão concorrer a 11 vagas na Câmara Municipal. Segundo o TRE, hoje o presidente Figueiredo tem 20.006 eleitores aptos a votar. Esta é a primeira vez que uma eleição municipal será realizada através do voto biométrico. Na tarde de hoje, na sede do Tribunal Regional Eleitoral, no Oleixo, foi realizado um sorteio da Ordem de Veiculação da Propaganda Eleitoral na televisão e no rádio. Os detalhes com a repórter Sara Lencar. É isso mesmo, o sorteio foi realizado pelas juízas coordenadoras da propaganda eleitoral, Lídia Frota e Karen Aguiar, na plenária do TRE. A propaganda eleitoral gratuita do primeiro turno para o pleito municipal começa a ser veiculada na TV e na rádio no próximo dia 26 e vai até 29 de setembro. Pelo sorteio, a coligação que deve abrir a propaganda eleitoral é a para Manaus vencer de Henrique Oliveira. E neste ano, o tempo das propagandas eleitorais nas emissoras sofreu uma mudança e estão com um tempo mais reduzido. Hoje nós estávamos aqui definindo essas questões relativas à veiculação. Então, tempo, sorteio de ordens, os formatos, as mídias, os cuidados formais que têm que ser atendidos por todas as coligações, todos os candidatos e todas as emissoras envolvidas. E o trabalho de fiscalização das propagandas irregulares na cidade vai ser redobrado. O aplicativo Pardal é uma inovação também da gestão do desembargador Iedo Simões em que qualquer cidadão vai fiscalizar juntamente com a comissão de fiscalização da propaganda eleitoral. Ele poderá ser baixado através de smartphone, tablet ou celular pelo cidadão e se ele verificar uma propaganda irregular, ele poderá mandar enviar à comissão essa propaganda irregular. Sara Lencar, para o Jornal Em Tempo. O Corpo de Bombeiros fez um treinamento hoje na Praia da Ponta Negra e simulou uma situação de afogamento. A ideia é evitar mortes nesse verão amazônico quando o movimento aumenta nas praias e balneários. É quando todos vão para o banho de chuveiro que seu Humberto fica mais tranquilo. Pensa que é moleza trazer a garotada para a Ponta Negra? Tem que ter muita atenção porque criança perto da água é sempre um risco, né? E a gente tem que ficar sempre de olho porque a água sempre tem os seus perigos, né? Crianças na água exigem sempre atenção, mas a maioria das ocorrências registradas envolve adultos e geralmente quem se afoga sabe nadar. Os afogamentos aqui é mistura de bebida, cansaço e a falta de alimentação. Este ano, 14 pessoas morreram afogadas aqui na capital. E nessa época do ano, a movimentação de banhistas é maior nas praias e balneários, por causa do calor. É quando os cuidados devem ser dobrados. Não beber, ou pelo menos não exagerar, se alimentar bem e estar sempre se hidratando. Porque essa mistura de bebida, cansaço e falta de alimentação vai causar cãibra e vai realmente ocasionar os afogamentos e é o que acontece. O trabalho dos salva-vidas vai ser reforçado. Hoje eles fizeram um treinamento. Um afogamento foi simulado. A vítima foi resgatada e em seguida recebeu os primeiros socorros. Na Ponta Negra, os dois postos de observação e a equipe de mergulhadores ganharam reforço. A ideia é evitar novas vítimas. Ano passado, 37 pessoas morreram na capital, vítimas de afogamento. Pois é, e a temperatura tem sido alta aqui na capital. Passa dos 36 segundos o CIPAM. E a Ponta Negra, mesmo à noite, é um dos locais preferidos para praticar atividade física e dar aquela refrescada. Para falar mais sobre esse assunto, vamos ao vivo para lá conversar com o repórter Bruno Fonseca. Boa noite, Bruno. Boa noite, Priscila. Muito boa noite a você de casa. Pois é, esse período ainda é o mais quente. Segundo órgãos de meteorologia, ainda está tudo normal. De acordo com o IMET, a última quarta-feira foi a mais quente do ano. Chegamos aí a 36,2 graus. E ontem, na quinta-feira, foi um pouquinho menos quente. 36 graus, Priscila. E olha só, os manauenses estão aí preferindo realmente os flutuantes, a Ponta Negra. E só para você ter uma ideia, Priscila, eles têm procurado balneários e os famosos flutuantes, né? Para refrescar. Para vocês terem uma ideia, só até às três da tarde de hoje, a máxima registrada foi de 36,4 graus, o que dá uma sensação térmica de 40 graus. E realmente, Priscila, esses dias a temperatura estão elevadas. A chuva por aqui só na segunda quinzena de outubro. Enquanto ela não chega, o jeito é se refrescar nos nossos balneários e nada melhor do que a nossa Ponta Negra. E olha só, Priscila, eu vou ficar por aqui no nosso complexo turístico da Ponta Negra. Mas e você, hein, Priscila? Como é que vai se refrescar? Boa noite a todos. Olha, Bruno, amanhã eu vou estar de plantão. Mas bom proveito aí nesse fim de semana, que eu sei que você está de folga. Obrigada. Daqui a pouco, duas mil crianças participam dos jogos adaptados para pessoas com deficiência. E ainda, carreta carregada de madeira, tombem Presidente Figueiredo. É já, já. E aí, já. E aí, já.